Música A donde vas a vivir, a donde vas a vivir, a sangre seré mi vida, a donde las se ha sentado buscando los Picasso me ireás, a que me faltara, me faltara, como me faltara. Suenca de esto, se evitace, que la 빨리 me tiempos de joyas, É que essa pressão é grande É que esse eu te vou fazer Assim estamos recorrendo o clásico de todos os tempos Estamos centrando nos 80 Clásicos pouco 80 Clásicos pouco 80